Inclusive, isso tem a ver com me chamarem de bolsominio, essas besteiras, porque o cara usa um negócio, sabe, um aspecto tentando provar outro, quase nunca é, entendeu? Entendi. Ah, tá vendo? Ele fez isso, portanto... Não, não tem esse portanto. Você é São Paulino. Eu sou São Paulino. Mas você não é só São Paulino. É isso que eu tô querendo dizer. Aham, isso. Você São Paulino não te define, porque existem milhões de pessoas que são São Paulinas. O que é um senhor? Eu vejo isso, principalmente a imprensa, gente que cai na narrativa e tal, e daí fala, ah, ele é bolsonarista. Não, meu, eu sou praticamente um senhor Spock, um cara que é lógico assim, entendeu? E eu vejo o cara usando um artifício enganoso e eu falo, não, cara, e aqui, ó? Daí fala, ah, tem que falar do Lula. Mas sim, porque você tá usando a mesma coisa. Recentemente um boçal aí falou, ah, o Roger tinha que morrer, tem que morrer sofrendo. Caramba! Quer dizer, o cara é anti-ditadura, mas advoga que é a mesma coisa pra mim, entendeu? Ah, não, você tem que sofrer. Tem que ser diferente de mim, tem que morrer. Tem que ser torturado e tal. E eu falo, bicho, que porra é essa, cara? Entendeu? Eu sou frontalmente contra o Lula, contra o PT, contra o socialismo, que é um negócio que não deu certo em lugar nenhum. Todo mundo que mora num país socialista, você falou, vê a zoia, imagina, vê a zoia aqui. Os caras querem fugir, não tem ninguém fugindo dos Estados Unidos pra Cuba. Eu morei lá nos Estados Unidos e isso, isso, eu não tinha, vou falar, eu cresci durante a ditadura militar, né, ou durante o regime militar e não aconteceu nada comigo, entendeu? Com meus amigos, eu não via todo esse negócio que hoje em dia promovem como se fosse uma coisa geral, assim, acontecia, tava toda hora, sei lá, o tanque na rua, a polícia caçando gente, não, eu levei uma fita normal. Mas sumiram as pessoas, sim, sumiram, 434 pessoas morreram. A Leda falou aqui, né, que o Gabeira... Não, eu não tô advogando que fosse um perigo legal, é, mas eu tô falando que não se compara, por exemplo, com a Venezuela, com Cuba, Cuba fuzilava gay, fuzilava todo mundo que nem era contra, como acontece na Coreia, quer dizer, então tem que ver a coisa toda. Big picture. E eu vejo, porra, o Lula, aí fala, ah, mas você, o Bolsonaro tá sendo corrupto. Eu falo, não, não, o Lula, não tem ninguém mais corrupto que o Lula, ninguém roubou mais que o Lula. E não era esse o lance, não é comparar quem é mais ladrão, entende? Era justamente a filosofia, o Lula tá aí falando que vai censurar a mídia e tá todo mundo, ah, que bacana, tem que regular a mídia e tal. Então, entendeu? Ele pegou o dinheiro que a gente tinha aqui, deu pra Cuba, deu pra tudo quanto é ditadura, essa sim, ditadura de esquerda pelo mundo. E o pessoal releva porque tem essa, sabe, hoje em dia até máscara, por exemplo. Ah, tem cara que não usa máscara porque o presidente não usa e tal. Então, se eu usar máscara, cara, eu não... Se você fosse tão bolsonarista, você falava, então eu sou contra a máscara. É, não tem essas coisas assim, isso parece personagem de novela, sabe? É o pacote que você compra, é, o vilão. Esse é o vilão, ele é o vilão, ele fuma, ele bebe. Ele xinga, ele tem a morte, entendeu? As pessoas não são assim, né, cara? Não são assim, cara. Não são assim, cara.